Você já pensou em participar de uma doação de sangue através de um aplicativo? Pois é isso que o aplicativo Sangue Social oferece por meio do Facebook. O maior benefício que a gente quer trazer é não ter mais carência de doadores de sangue. A Organização Mundial de Saúde pede que pelo menos 13,5% a 5% da população seja doadora. E nenhum estado brasileiro chega a 13,5%. Então o maior benefício que a gente quer trazer é que todos os estados usem o aplicativo e consigam chegar no mínimo recomendado. O aplicativo começou a ser desenvolvido em uma disciplina do curso técnico de sistemas da internet na UFSM. Ao final do curso, os alunos são desafiados a usar seus conhecimentos e propor uma solução de algum problema social. A gente percebeu nesse estudo que nós desenvolvemos de como é a questão de doação de sangue no país que muitas pessoas não doam por falta de informação. Elas não sabem com os problemas de saúde que elas têm se elas podem doar, que tipo de efeito colateral isso pode ter. Então a gente percebeu que as dúvidas das pessoas são bem semelhantes. Então a ideia de usar uma rede social é conseguir estar no dia a dia das pessoas, dentro de uma plataforma onde as pessoas já estão. E de uma maneira mais sutil, mais leve, fazer com que a UFSM seja uma ferramenta de comunicação entre os hemocentros e os usuários. Então agora com o aplicativo funcionando já no Facebook, as pessoas podem se cadastrar, dizer qual é o seu tipo sanguíneo, informar qual é a sua região. E aí sempre que os hemocentros da sua região precisarem do seu tipo sanguíneo, ele vai receber uma notificação. Para participar do aplicativo é muito fácil. Basta entrar na página Sangue Social no Facebook e clicar no ícone Mais, e logo depois em Sangue Social App. Pronto! Você faz seu cadastro e receberá notificações sobre como doar sangue e se o hemocentro da sua região está precisando do seu tipo sanguíneo. É rápido, fácil e ajuda muitas pessoas. É a tecnologia a favor do bem social. É a tecnologia a favor do bem social.